Nesse tutorial vocês vão aprender a como fazer a entrada do Zoião Vocês vão aqui nesse jogo fictício da Algria Geralmente eu vou enviar o link dos jogos Qualquer tipster faz isso, colocar o link Pra vocês terem mais tempo pra fazer a entrada e não perder a linha Vocês vão aqui na barra escanteus barra cartões Nessa parte aqui vocês vão escolher esses mercados Geralmente essas rodas aqui vão ser diferentes A do mais de é maior do que a do exatamente Mas já que ainda está nos 18 minutos de jogo Essa roda ele está baixando aos poucos Então vocês vão escolher o mais de, o exatamente E os escanteios asiáticos Aqui a gente chama de asiático quebrado Então nesses mercados aqui acontece o seguinte Esse tem que sair um escanteio pra ser ruim Esse aqui tem que manter esse escanteio Se você fizer a entrada simultaneamente os dois juntos No caso se saísse um escanteio aqui Vamos supor que você tivesse no final do primeiro tempo Seria 6 escanteios Então isso é exatamente começar a rodar até acabar o jogo E aumentando o cash aos poucos Já o mais de, a odd ele sempre é maior Dependendo do momento que você fizer a entrada Então geralmente a odd vem A odd é de 4, a odd é de 6, a odd é de 8 A odd é de 20 para aparecer aqui nesse mercado Depende de como tiver a situação e etc Então geralmente aqui a gente entra com 0,5% no asiático quebrado Não exatamente 0,25% 0,25% não exatamente E o mais de, que é para sair dois escanteios A gente também vai com 0,25% da banca Totalizando tudo aqui Dá 1% cada entrada Mas veja só Depende da banca que você tiver Tipo se for uma banca de 10k Aqui é um lucro absurdo Você tem a possibilidade de pegar um odd de 6, odd de 7 E aqui você pode ganhar um bom impulso Para chegar lá na frente e conseguir pegar Geralmente aqui no grupo do meu parceiro Ele faz as entradas assim Ele coloca O zoião Ele envia esse cartel aqui O zoião Aí coloca as porcentagens aqui Ele coloca o link também Igual ele colocou aqui Aí é só você clicar no link Você vai praticamente ser redirecionado ao jogo E escolher lá a barra Escanteios barra cartões E vocês vão encontrar esses mercados aqui É bem simples E vocês tem que fazer bem rápido Para não perder a linha Porque às vezes a beta vem assim Porque ela segura um pouco o jogo Porque ela vê que aquele jogo Tem a possibilidade de sair esses escanteios Ou seja, tem a possibilidade de bater Aquela odd de alta E com certeza que ela não quer perder Ela vai querer empatar você Até onde ela conseguir Mas ela não consegue toda vez não Dá para conseguir sim É só ficar esperto Quando você tiver Fazer outra coisa Tipo trabalho, etc Se tiver a possibilidade Deixe as notificações do grupo ativadas Porque daí você vai saber Se tem entrada ou não Certo? É isso aí Valeu e é nóis Tamo junto